A mamãe Tamanduá faz o passeio do dia com o filhote grudadinho. Em breve, os animais do zoológico de Goiânia devem ganhar mais espaço. A reforma vai começar pela bilheteria. O lago dos macacos, logo na entrada, vai ser ampliado, retirando essa parte de asfalto. O micário passará a ter pé direito alto e o recinto dos carnívoros terá vidros trocados e tanques maiores. Essa é a parte mais demorada da obra. Quanto mais rápido, melhor. Lembrando que tem uma especificidade zoológica de Goiânia, porque você lidar com o animal, o corredor dos grandes carnívoros. Você tem que fazer o manejo desse animal para o fundo, para um operador poder operar dentro desse recinto. A reforma deve durar 90 dias. Isso vai coincidir com o período do mês de julho, a época das férias. Mas a direção diz que não deve atrapalhar em nada a rotina de visitação. E é isso até os animais já sabem. Não vai atrapalhar em nada, né, louro? Era para ele falar um oi, mas ele preferiu um papagaês. Deve ter concordado com o que eu disse. Descontração à parte, a intenção é que o zoológico não fique fechado por causa da reforma que deve começar nesta semana. Um dos pontos principais é a ampliação de mais acessibilidade. Segundo o presidente da AGETU, o dinheiro estava parado desde 2011 e quase sendo perdido por falta de um projeto que apresentasse essas adequações, com rampas permitindo que quem tem algum tipo de mobilidade reduzida consiga ver os animais mais de perto. O zoológico é acessível, só que ele não foi pensado na época da criação. Então tiveram que ser feitas adequações. Hoje, com essa reforma, não. A gente vai contemplar vários pontos de acessibilidade, dentre eles escadarias, guardas-corpos, parapeitos, para a pessoa conseguir chegar, não só o cadeirante ou qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Enquanto as equipes estiverem trabalhando, vai ser um período que exigirá do visitante um pouco mais de paciência. Essa tartaruga centenária aí é uma boa inspiração.